Para consolidar a programação da Rádio Lumen FM, o grupo Lumen de Comunicação promoveu a festa de lançamento da Faixa 10. Maurício Cruz e José de Melo comandam a programação de segunda a sexta às 10 horas da noite, como os programas nas trilhas do Jazz, Modulando e Cabaret Jukebox. É possível a gente fazer uma programação musical diversificada, porque tem público e um público muito grande que gosta e que quer esse tipo de coisa aqui em Curitiba. A gente tem uma série de programas produzidos pelo José de Melo e por mim, que procuram trazer um panorama de uma música que não é comum de se ouvir em rádio. A gente toca música instrumental brasileira, o Jazz caribenho, que é sensacional. Faixa 10 é ótima, o retorno das pessoas é muito bacana.